Ó, Cozado, precisamos comprar um desse, hein? Isso aqui pra academia é excelente, ó. É. Boa! Fácil demais, não tem como roubar. É só apoiar o cotovelo e fazer o movimento que tem que ser feito. Então não tem como roubar. Você não precisa dar alavanca, aí você usa só a força mesmo do bíceps. Vamos lá? Vamos agora pra rosca alternada. Vamos fazer três séries alternadas com isometria. Três segundos, né? Três sequência, três segundos de isometria. Três vezes. E depois, simultaneamente, vamos até a falha. Boa! Um, dois, três. 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 Um, dois, seis. Um, dois, três. Um, dois, cinco. Um, dois, seis. Um, dois, três. Um, três. Um, três. Um, oito, um. Um, dois, três. Um, dois. exercícios de bíceps, vamos fazer rosca, rosca encado, com alvore no banco, 45 graus. Bom, aqui ó, livre, cotovelo sempre apontado pro sol, um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, eu vou lá pra mais um exercício de bíceps, agora vamos fazer aqui, rosca, remarca a língua, vou criar umas variações aqui, ok? Óbvio! Oh! 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 Ai! One! Cinco! Oh! 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 Falhou! Pronto! Faz xixi! Vamos lá para o exercício de tríceps. Vamos fazer um pulo e contordo aqui. Esse movimento vamos fazer reto, tá? Dez movimentos. Braço estendido, braço reto, e depois curvar um pouco o tronco, fechar ele, estender e jogando para frente. Outro ângulo, né? Então vamos lá? Calma. Calma. Três. Forte. Eu estou fazendo... Um. 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 Escapando com o alto bem. Um. Vamos lá para a testa. Quebra testa com o Alperce. Aqui o cotovelo é com 45 graus no ângulo de 45 graus. Daqui estender o braço lá em cima e girando o peso. Fácil assim. Bom, agora para mais um exercício físico, agora é com o pulo inverso, unilateral. Então aqui a ideia é manter o cotovelo apontado para o solo, extensão total, contra o máximo lá embaixo. Para melhorar a eficácia do exercício, segura dois segundos, sobe devagar, segura dois segundos, bem concentrado. O punho aqui é sempre quebrado, porque ele tem uma tensão maior na cabeça do exercício. Se você fricciona aqui, você rouba a extensão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh. 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 Oh, shit. É fácil, é so. Do lado. O que é? Não, você vai falar. Sai daqui, você vai falar. Não, você vai falar. Oh! 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 Esse braço é o mais fraco. Então, cuidado. Tem que dar uma forcinha aqui. Valeu!